Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal para mim, ok? E com isso, eu vou conseguir trazer vídeos novos toda semana para você. Todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal de passo a passo, dicas da Debbie, técnicas de artesanato, de reciclagem, enfim, uma infinidade de dicas para você fazer peças bem legais, vender e ter aquela rendinha extra no final do mês, tá bom? Bom, a dica de hoje vai ser hashtag dicas da Debbie. O que é a hashtag dicas da Debbie? São vídeos rápidos com dicas bem úteis para você aí. E me pediram bastante para me ensinar como fazer gabaritos para fazer laços. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para você bem rapidinho, porque é muito fácil, tá? Eu fiz com papelão, eu fiz quatro tamanhos, ó. Tá vendo? Esse aqui é o de 12 por 20. Oh, desculpa. 14 por 20. 12 por 18. 10 por 16. 8 por 14. 8 por 14. Enrolei a língua. Bom, são quatro tamanhos, tá? Mas a técnica é a mesma. Não muda nada, só muda o tamanho. Mas ele é bem útil na hora da gente montar os lacinhos com gabarito, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos ao passo a passo? Vamos dar início ao nosso passo a passo. Vamos precisar de quatro pedaços de papelão, qualquer tipo de papelão. Eu recotei as tampas de uma caixa velha que eu tinha aqui em casa, tá bom? Então, pode ser qualquer tipo de papelão. E vamos precisar de régua, lápis e tesoura. Somente isso. Vamos dar início ao gabarito menor, que é o 8 por 14, tá? Vamos medir 8 centímetros de largura, de comprimento, aliás, e 14 centímetros de altura. Tá? Esse vai ser o gabarito menor. Então, vamos medir, vamos fazer o quadradinho, o retângulo, né? Dessa medida, 8 por 14, e vamos recortar. Feito isso, agora nós vamos achar o meio do 8 centímetros, que seria 4 centímetros, ok? Certo? Metade de 8, 4 centímetros. Nós achando esses 4 centímetros, agora vamos achar 3 centímetros e vamos passar um risco, tá? E agora, quando você achar o meio do 4 centímetros, vamos colocar meio centímetro de cada lado. Então, você vai achar o meio, então, meio centímetro pra cá, meio centímetro pra lá, como eu estou fazendo aí no vídeo. Tá? Nós vamos fazer um risco e recortar aí no meio. Veja como eu estou fazendo. Agora, vamos fazer esse risco do 3 centímetros pra baixo, tá? Porque essa parte que a gente não vai recortar é pra gente segurar o gabarito. Agora, vamos recortar. Olha como vai ficar. É assim que tem que ficar o gabarito, tá bom? Então, esse primeiro tamanho é de 8 por 14. Deu pra entender? Se você não entendeu, volta o vídeo, tá bom? Mas é simples. Agora, vamos fazer o segundo tamanho, que é 10 centímetros por 16 centímetros. O processo é o mesmo, tá? Não muda nada, só o tamanho. Agora, vamos medir, achar o meio de 10, que é 5. E vamos colocar meio centímetro pro lado direito e meio centímetro pro lado esquerdo. E não esquece de medir os 3 centímetros, tá? E recorta. Vai ficar tipo um Uzinho, tá vendo? E o tamanho 2 ficou 10 por 16. Agora, vamos pro tamanho número 3, que é 12 por 18. Vocês estão percebendo que o processo é o mesmo? Só muda o tamanho, tá? Vamos achar o meio e vamos marcar meio centímetro de cada lado. E nunca esquece dos 3 centímetros pra segurar. E recorta. Tá vendo? É super simples. Dá pra você fazer quantos tamanhos você quiser, tá bom? Agora, o último tamanho, que é 14 por 20. Ok? Deu pra entender? Porque é super simples, super rápido. E você pode fazer esses gabaritos pra você fazer os laços facilmente, ok? Eu espero que tenha ajudado. Que você tenha entendido. E eu te espero no próximo vídeo, ok? Olha como ficou os 4 tamanhos. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, o que você achou do vídeo? Foi útil pra você? Espero que sim. Então, não esqueça de deixar aquele like bem legal pra mim. E com isso, você vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu poder trazer toda semana vídeos iguais a esse que você acabou de assistir. E muito mais, tá? Vídeos de passo a passo, de Hawaii, técnicas de artesanato, reciclagem, do lixo ao luxo. Peças lindíssimas, onde você vai poder vender e ganhar a sua tão sonhada rendinha. Trabalhando em casa. Como eu faço. Hoje eu trabalho em casa. Cuido da minha família. Cuido das minhas filhas. Agora, eu vou ser vovó da Pietra, que tá prestes a chegar. Vai ser uma mão na roda. Eu estando aqui em casa 24 horas por dia, não é mesmo? E eu sei, minha amiga, que você também quer trabalhar em casa. Que você quer cuidar da sua família. Quer estar perto da sua família. Então, por isso, eu criei este canal pra te ajudar. Tá? Eu vou te dar várias dicas, vários treinamentos. Que você vai conseguir construir o seu negócio, a sua estrutura. Pra você chegar aonde você quer chegar. Ao sucesso. Tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. E até mais. Tchau! Tchau!